Boeiros e saboeiras de todo o Brasil, assistam agora mais esse vídeo da Maria Mendonça Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu venho com uma receitinha do sabonete facial, muito bom pra nossa pele, tá? Ele vai ser feito com babosa e alecrim, tá? E um pouquinho de óleo de amêndoa, tá? Que é muito bom pra pele Nessa receita eu vou estar usando aqui 4 sabonetes de bebê, tá? Glicerinado, eu escolhi esse aqui de amêndoa, tá? Ele é cremoso, aqui ó, 4 sabonetes Se você quiser usar base, você pode usar um meio quilo de base nessa receita, tá? Que vai render bastante Aqui eu vou estar usando também um sabonete de coco de babassu, tá? Dessa marca aqui Uma barra de sabão de coco Ele é peito de babassu, ele é muito bom Eu tomo banho com ele, gente Ele é ótimo, ele é até bem molinho Ele não é um sabão duro, tá? Ó Ele é molinho, ó, tá vendo? Muito bom esse daqui, tá? Ó Quiser usar o ufo, também você pode Quiser usar um sabão de coco, também você pode Mas tem que ser 200 gramas Aqui eu tenho 200 gramas de açúcar 250 gramas de açúcar, tá? E aqui eu tenho 300 ml de água Que eu tenho aqui também Com 2 colheres de sopa de babosa Do gel da babosa Eu vou colocar aqui dentro Tá? Esse alecrim aqui, gente Eu tirei 2 Quebrei 2 galinhas É natural Eu tenho plantado aqui na chácara Então eu peguei 2 galinhas desse aqui Que tá bem cheinho E ele é bem forte O cheiro é bem diferente É mais forte do que aquela que a gente compra no hortifruti Bem forte mesmo Ó Vou tirar aqui as folhinhas dela Eu vou levar isso aqui, gente Pra ferver Nossa, a alecrim aqui é bem forte Totalmente diferente daquele que a gente compra no hortifruti Que diferença Aí como eu tenho um pezinho ali Ele tá com alguns galinhos pequenos ainda Aí eu vou levar isso aqui pra ferver Tampadinho com o prato em cima Tá? Vai ferver por uns 2 minutos Levantou a fervor? Deixa 2 minutinhos fervendo Aí eu venho com vocês pra gente colocar aqui E levar isso aqui pra derreter Prontinho, gente, ó Já ferveu Agora que tá saindo vapor Tá vendo? Depois você vai botar o prato Agora você vai pegar aqui Um funil Bem fechadinho E vai passar todo esse chá Ele fica clarinho, ó Transparente, tá? Até porque a erva Usa erva natural Fresca, né? In natura Então Isso aqui Você não vai descartar Você vai fazer Um extrato glicólico Isso aqui, ó Tá? Ó Espreme bem Tá meio quente Deixa eu pegar aqui Esse copinho aqui Ó Espreme bem Tá? Minha colher eu lavei e tá lá fora Tira todas as propriedades Daqui Da erva Espreme bem mesmo, tá? Tá quentinho Mas Com a luva aqui Dá pra Olha como saindo Tá vendo, ó E outra coisa, gente Se vocês têm Ou vocês Vai conseguir achar Feno grego Vocês Compre, tá? Que eu vou estar fazendo Um sabão de facial Com feno grego Só que ele é um tipo De erva Que você tem que deixar De molho De um dia pro outro, tá? Ó Ele é em grãozinhos Assim, ó Tá vendo? Assim Ele é bem duro, tá? Então você tem Que eu vou levar Ele pra casa Que eu vou deixar De molho De hoje pra amanhã Porque a gente tá fazendo Um sabonete facial Com ele Que é maravilhoso Feno grego E açafrão Agora eu vou levar Isso aqui pra dissolver Ali no fogo baixíssimo Ou em banho-maria E já volto com vocês Prontinho, pessoal Já dissolveu Eu levei banho-maria, tá? Ó Já dissolveu todinha A cor dele tá linda Ah, gente Eu vou colocar aqui Sabe o quê? Uma colher de sopa De sumo de limão Tá? E uma de óleo de coco Que vai ser muito bom Pra nossa pele Pai, gente Só um momento O helicóptero Pronto Passou Ainda dá pra ouvir O barulho ainda Esse sabonete Você vai poder usar ele, gente Somente À noite, tá? Porque vai conter limão Eu vou colocar aqui Uma colher De sumo de limão Uma colher de sopa Tá? Pra essa quantidade aqui Vou até passar nessa peneira aqui Você pode botar duas colheres de sopa Tá bom? Opa Tomar que não tem caído nenhuma sementinha ali Esse limão Já tava ali Querendo cair no pé Eu logo tirei Vou colar aqui Ó Tá? Agora você vai mexer bem Esse sabonete aqui, gente Ele é craleador Removedor de mancha Agora o do feno grego Que eu vou trazer pra vocês É maravilhoso Retira todas as manchas da sua pele Mancha de melasma Que é a mancha de sol Qualquer mancha que tiver na sua pele É só você usar ele direitinho Ele vai sumo de limão também Tá? Então vocês compram aí o feno grego Que também vai ter receita dele Pra shampoo também E sabonete íntimo também O feno grego é maravilhoso Só que tem que deixar ele de molho A quantidade que você vai usar Deixar de molho na água Na geladeira E no dia seguinte Eu trago pra cá pra talzã Porque aqui não tem geladeira Agora aqui eu vou botar Duas colherzinhas de Óleo de coco extra virgem Uma Duas Aqui gente não precisa Tá usando nada pra espumar Tá? Não precisa Vou botar umas Cinco gotinhas de vitamina E Só cinco Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco Já foi o suficiente Vitamina E É ótima pra nossa pele Vou botar Ou pode ser óleo de amêndoa Ou pode ser aqui também De amêndoa com girassol Que também é maravilhoso Gente Maravilhoso Ele é um óleo corporal Vou botar uma colher de sopa Desse óleo de girassol Com amêndoas Ó Tá? Só isso E vou Se precisar Coloco um pouquinho De álcool aqui Mas acho que não vai precisar não Então Com quatro Saboreitinhos desse De bebê E mais Duzentos gramas Sabão de coco Natural Feito de óleo Babassu Tá? Bem artesanal mesmo Natural Você vai fazer um monte De sabonete facial E é caro, né? A gente vai comprar Sabonete facial aí É muito caro Sabonete pro rosto Muito caro mesmo Eu vou botar os benefícios De tudo que eu usei aqui Tá? Do limão Pra nossa pele Do óleo de coco Do alecrim Da babosa Ó Mistura bem Eu vou botar Norte formiga de silicone aqui Pequeno No formato pequeno Porque é sabonete pro rosto Tá? Então eu quero fazer ele Um tamanhozinho pequeno Nada de sabonete É um grandão Que não é pra banho Ó Esses Aqui são de fazer Cupcake Tá? São bem pequenos Pequenos assim Deve pesar aí Cinquenta gramas Sessenta Esse aqui é um pouquinho maior Também De cupcake também Se você quiser Você pode pegar um pouquinho Ó Do alecrim Ó E botar ali Tá vendo? Aqui tem a polpa da babosa Ó Vou botar a polpa da babosa aqui Que ele vai se misturar Ó No sabonete Que a gente colocar ele aqui Entendeu? Ele vai ficar no meio do sabonete E também não vai machucar a sua pele Tá? Se começar a aparecer no sabonete Você vai e retira Só fazer isso Que eu não quero perder Essa... Esse pedacinho que tá aqui Da aloe vera Ó Tá vendo? Ó Olha aí Vai permanecer muito mais As proteínas, né? No sabonete Ó Tá vendo? Só fazer assim Ó Eu não botei ali pra misturar O chá tudo de vez aqui dentro Poder ter feito isso Senão ia ficar muita erva Aqui no meio embolado Então eu prefiro fazer assim Que a pessoa acha que logo vai Vai ver as ervas no sabonete E vai ficar mais bonitinho Ó Já tá bem grossinho Eu não vou pôr álcool nele, tá? E já vou colocar aqui nas forminhas Bora lá Ó A gente já tá endurecendo já Olha só Ó Como já está endurecendo Olha isso Prontinho Vou deixar isso aqui Até amanhã Amanhã eu volto com vocês, tá? Já tá Daqui algumas horas Já vai tá bom pra tirar Mas como eu tenho que ir pra casa Só vou poder voltar amanhã, tá bom? E compre o feno grego Que já vou tá preparando O sabonete facial com ele, tá? E açafrão também Bom, gente Já tô desenformando O sabonetinho facial Olha que lindo que tão ficando, gente Olha isso aqui Que gracinha que ficou Esse potinho também Eu sempre compro também Em loja de festas Olha isso Tamanhezinho ideal Olha aqui Saiu a erva Os daqui também saiu, ó No fundo Tá? Ah, não tão dura as ervas Não tá assim dura Que vai machucar a pele, não Mas você pode retirar Mas dá um destaquezinho Bem bonito Né? Olha aí que lindo, gente Saiu o formatinho Que é um do lado Do potinho Que gracinha, ó Achei, ó E tá duro Tá duro E tá cheiroso Gente, você tem noção Do cheiro que tá isso aqui Gente, tá muito cheiroso Muito Eu amei Eu já desenformei Essa daqui, ó Tá? Saiu tudo sequinha Agora vamos Agora vamos formar Essa daqui, ó Precisa nem tá tirando Só se fazer assim Ó Ó Já sai tudo Ó Olha isso Ó Sequinho também Tá vendo? Que coisa linda Gente, que ficou Nosso sabonete Ó No tamanho ideal Pra tá passando Nosso rosto Olha isso Que coisa linda Ai, gente Eu amei E não esqueçam Do Do Feno grego Tá? Que eu vou tá trazendo Pra vocês também Então vocês arrumam Feno grego aí Pra tá fazendo Sabonete facial Maravilhoso É muito bom O feno grego Eu vou fazer Várias receitas, tá? Não vai ser só Sabonete Facial, não Vai ter sabonete íntimo Vai ter sabonete líquido Tudo com Feno grego Ó Olha Aqui deu certinho Agora Aí eu venho aqui No meio E coloco O enfeitezinho Pra ficar bonitinho Aqui no meio Tipo Essa plantinha aqui Né? Ó É artificial Mas Fica bem legal Dá um visual Bem bonito Olha aí Que lindo Ó Que maravilha Gente Eu amei Amei Espero que vocês tenham gostado Também, gente Muito bom Pra nossa pele Mas lembrando Que só pode usar A noite Tá? A noite Você lava o seu rosto Pode ser todos os dias Tá? É Aí você lava bem seu rosto Antes de dormir Com esse sabonete De manhã Do dia seguinte Você lava bem seu rosto E passa um protetor solar Tá? Porque vai estar com resíduo ainda Pode estar com resíduo do limão Tá? O limão é perigoso Pode manchar Ao invés de clarear nossa pele Ajudar a clarear Ele pode manchar Tá? Então você não pode Fazer isso durante o dia Não Tá? Ele é só pra noite Tá bom? Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa maravilha Tá? Façam Curte Comente Compartilhe Porque vale muito a pena Você fazer seu próprio sabote facial Além de você fazer pra você mesmo Pra cuidar da sua pele Tá? É... Você pode estar dando de presente Você pode fazer os kits pra vender agora no Natal Tá bom? Então é isso aí Um beijo no coração a todos vocês Que Deus abençoe a todos nós E até o próximo vídeo Beijos Tchau, tchau